Estamos aqui rapaziada Às espera de curtir No pé de Mirindiba Olha o pé aí rapaziada São exatamente quais 6 horas E vamos ver o que é que nós pode estar batendo aí Quem não for inscrito aí já se inscreve Senta o dedo no like E ativa o sininho de notificação Para receber nossas próximas aventuras E ativa o sininho Fique garantido rapaziada Para pegar a cutia Tá já bichinho aí Curtinhozinho aí Tá aqui a máquina Quem não for inscrito aí já se inscreve Senta o dedo no like Ativa o sininho de notificação Para receber nossas próximas aventuras